Oi meus amores, tudo bem com vocês? Compartilhando aqui hoje, sábado, este lindo e abençoado almoço e compartilhando aqui com vocês. Olha o que eu fiz hoje. Estou aqui almoçando no meu cantinho. Fiz uma faxina ali essa semana, aí hoje eu resolvi almoçar aqui no meu cantinho. Aí o que eu fiz hoje, olha, olha meus amores, um vatapá, que afinal de contas eu sou baiana, né? Aí não pode faltar na mesa um vatapá, um final de semana. Então aqui um vatapá, um arrozinho branco, soltinho, olha que maravilha. Um frangozinho, olha que frango, como está maravilhoso. Um frangozinho aqui, para acompanhar este vatapá. O prato de Ed Cachos, o prato da minha neta Beatriz. E o meu prato, só faltou o prato do meu filho e da minha outra querida neta. Porque não moram aqui, moram em Salvador. Alexia, só está faltando você, viu? Um beijinho, meu amor. Olha o vatapá de vovó. Então aqui, meus amores, este é o almoço de sábado. Estamos aqui almoçando. Aqui o vatapá como está maravilhoso. Olha que lindo. Colocando aqui no prato de Beatriz. Ela está aqui me gravando. E eu colocando o prato dela. Servi a Ed Cachos. Meus amores, pensem em um vatapá gostoso. Maravilhoso. Se ela quiser mais, ela coloca. E colocando o meu. Ed na produta que mais come. Aqui o meu. Pronto, meus amores. Agora, elas colocam o arroz delas e o frango. Então, meus amores, compartilhando com vocês esse lindo e maravilhoso vatapá. Uma cocazinha bem gelada. Nós merecemos. E esse é o almoço de hoje. Compartilhando com vocês. Se vocês gostarem, vocês se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho e coloquem o seu like carinhoso. Este aqui, para mim, vale ouro. Aqui, seu like. Ok, meus amores? Este é o vídeo de hoje. Compartilhando com vocês. Agora, vou almoçar. Me acompanhe aí no almoço. Faça o seu comentário. Pronto. Pronto. Colocando o meu arroz. Arroz soltinho. Este almoço vale ouro. Muito gostoso. Muito, 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 muito bom. Hummm. Hummm. Vida de Deus do céu. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. 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 Obrigado.